Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão Estrategista, hoje para fazer a análise da Ômega Geração, o resultado do Burger King veio super alinhado, então achei mais interessante fazer o da Ômega, dado que a gente vinha numa trajetória aí de... tiveram algumas mudanças estruturais, a gente veio numa trajetória, o mercado está bem descrente com ela, então achei que fosse melhor explicar isso aqui. Primeiro, a operação, para quem não conhece a Ômega Energia agora, deixa eu dizer a Ômega Geração, trabalha com geração de energia renovável, maior parte eólica, agora com a fusão com a Ômega Desenvolvimento, também opera em conjunto com o desenvolvimento de novos projetos, isso especialmente solar e eólica. Nesse trimestre, justamente a gente começa a ver os efeitos da mudança estrutural, dessa fusão entre Ômega Geração e Ômega Desenvolvimento, a operação que trabalhava com a gestão da geração de energia e a outra, desenvolvimento, que desenvolvia os projetos e aí a Ômega acabava tendo um direito à primeira oferta ali, está bem positiva essa evolução, não só pelo aumento da força da operação que a gente vai ver, pela receita líquida, o EBIT, o lucro líquido, mas também, especialmente pela mudança na estrutura de capitais, de capital, desculpa, que a gente vai justamente entender que agora está estabilizada a questão de alavancagem, mas a gente vai entrar nisso lá mais para frente. Mas, de qualquer forma, nesses primeiros momentos, mesmo tendo ali alguns dados pro forma, a gente tem uma, na minha cabeça, uma invalidada ali, da comparabilidade dos períodos. De qualquer forma, a gente vai ter pro forma, eu só não levaria o pro forma muito, muito a ferro e fogo, dado que justamente é pro forma, não é propriamente ali o resultado comparado se elas estivessem combinadas. A gente deve ver uma evolução melhor aí, uma evolução menor do que se elas estivessem combinadas antes. Na tela, o portfólio dos ativos da Ômega Geração, os ativos de geração, daquela parte da operação, eu vou levar um tempo para me acostumar, isso para o pause. Vale lembrar que a empresa fez o IPO com 255 megawatts de geração. Hoje em dia, eu acho que isso daí é o tamanho de um dos projetos ali que ela tem já rodando, de capacidade instalada. Os planos para a expansão até 2023 entram aí na tela, só para a gente ter uma noção da evolução que a gente deve ter durante esse ano de 2022 para 2023. Também para o pause, só para dar uma ideia da continuidade do crescimento. Na sequência, o portfólio da Ômega Desenvolvimento, que lembrando, agora é tudo o mesmo pacote, mas só para diferenciar do que a gente está falando, que são os projetos de desenvolvimento, que dá uma ideia forte do potencial de crescimento, 6.4 gigawatts, se não me engano, de capacidade instalada sendo desenvolvida, de potencial ali. Os novos projetos devem ser financiados, como informado na teleconferência, com geração de caixa, então não devem correr em maior alavancagem. E se o preço da operação do ativo ali, a Mega 3, evoluir, aí a gente pode ver emissão de ação para crescer com mais agressividade, mas isso daí é dependente de pagarem para a gente um preço melhor naquele ativo ali, que claramente está absurdamente descontado. Não à toa eu tenho comprado fortemente para cliente novo. Eu gosto desse alinhamento, acho que é uma ótima ideia não alavancar mais com força, e justamente agora, especialmente com juros nesse nível, buscar uma estabilidade, escolher bem os projetos e, se for o caso, crescer mais agressivamente quando for a empresa valorizada da forma que deve ser. O do deal de agência denota a solidez da operação, a gente perde um delta da capacidade comparativa, como eu disse, os números por uma forma auxiliam, mas não levaria muito a ferro e fogo. Começando a se adaptar a uma nova operação, uma nova realidade que vale lembrar, está melhorando. A receita líquida tem um crescimento de 39% year-on-year, quando eu falo trimestre. As taxas, apenas novamente para denotar a mudança no padrão, ainda cedo para avaliar o novo formato operacional financeiro com a junção das operações, mas a gente vai ver isso com o tempo. O LBE, lucro bruto de energia ajustado, o Proforma, que nada mais é do que a receita líquida, menos as compras de energia, para entender o que de fato ela fez, tem um crescimento de 35% year-on-year. O EBIT da ajustado, Proforma, 43% year-on-year. A margem vai a 85,3%, que é bem positivo, versus 80,6% do mesmo período do ano passado, 77,2% do trimestre anterior. Então, uma evolução na eficiência operacional. Isso, novamente, a gente tem que ver qual é o padrão que fica quando a gente está lidando com a operação também, com a operação de desenvolvimento. O lucro líquido, aí sim, um estouro, 479% de crescimento versus o mesmo período do ano passado e 443% de crescimento quando eu falo anual, em 576 milhões de reais. Esse não Proforma, de qualquer forma, não deixa de ser muito positivo ter um lucro nesse nível, mas que seja um novo padrão, ótimo. O grande divisor de águas aqui é justamente a alavancagem, que está estabilizada hoje em dia pós-fusão, mostra o grande planejamento estratégico que foi feito de crescimento agressivo por alavancagem, que a gente acompanha desde muito tempo e que a gente acompanhou muito de perto, justamente, inclusive, calculando índice de cobertura e por aí vai. Hoje a gente vê o endividamento com 3,1 vezes, dívida líquida sobre EBITDA, muito tranquilo para a operação de infraelétrica, a gente vê esses números maiores do que esse em Neo Energia e por aí vai, com índice de cobertura, e essa era a parte que deixava mais tenso, galera, de 2,6 vezes, que nada mais é do que a indicação da geração de caixa versus, todo o vídeo deles eu tenho o celular apitando, desculpa, galera, nada mais é do que a indicação da geração de caixa cobrindo com folga o que ele tem de custo no trimestre de juros e amortização da dívida. Então, assim, claramente não é um problema, não tem qualquer questão de solvência nem nada aqui, ou dificuldade de pagar o endividamento. Dado o direcionamento de pagar com fluxo de caixa a continuidade de crescimento, essa parte aqui deixa de ter uma necessidade de acompanhamento tão próxima. indicando justamente o sucesso do plano traçado pela empresa, o que é muito positivo. Junto disso, a gente vê um aumento módico no custo médio da dívida, de 0,33 pontos percentuais, versus o período anterior, e se eu comparar ano a ano, de 0,74 pontos percentuais, então claramente um aumento módico de custo médio por ter acrescentado mais endividamento, não propriamente por causa da Selic. A operação aqui com o Label de Management muito positivo, muito tranquilo e sustentável. Está indo para 8,59% do custo médio da dívida. A minha posição está aqui do lado, eu marquei ali como ômega geração só para mostrar pela primeira vez essa conversão, então eu tinha ali ômega geração a 14,97, passo a ter mega 3, pela divisão e distribuição da mega 3, em 6,62, que é o equivalente ali ao que seria os 14,97. Então daqui para frente só vou colocar mega 3 com 6,62. A operação muito resiliente, momento mais estruturado e tranquilo é o que é causado pelos níveis saudáveis de endividamento, crescimento, focado agora em crescer por geração de caixa, então sem uma busca maior de alavancagem mais agressiva, ótimo longo prazo, muito vinculado à energia sustentável, que eu vejo como obviamente uma ótima ideia. Está lidando muito bem com o Label de Management, como a gente viu o gerenciamento de dívida. Estou feliz com as expansões, com a seriedade da gestão. Não vejo qual é o sentido do derretimento do preço. Acho uma ótima operação, isso daqui vai para longo prazo tranquilamente. Dúvida! Eu estou sempre no Insta, arroba, investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar, quem aprende a pensar na Bolsa opera com um mero detalhe, daqui a pouco temos no canal o Compom da Tese e amanhã, de manhã, às 10 da manhã, live by Warren, às 10 da manhã do sábado, no canal onde eu tiro as dúvidas de vocês. Galera, valeu! Beijão para todo mundo e até mais tarde. Valeu!